Em 19 processos 48.500, 229.203.62 e 546.203.89, pedido de reconsideração interposto pela Eletroprae Solução Piauí em face da resolução homologatória 1.605 de 2013 e da resolução transativa 4.292 de 2013, que respectivamente homologou o resultado final da terceira revisão tarifária periódica e estabeleceu o indicador de continuidade para o período de 2014 a 2017. Diretor relator do Andra Pepitone. Em 27 de agosto de 2013, essa diretoria aprovou o resultado definitivo da terceira revisão tarifária da CEPISA e estabeleceu os indicadores de continuidade abrangendo o período de 2014 a 2017. Inconformado com o resultado, a CEPISA interpôs pedido de reconsideração, mediante o qual solicitou reconsiderar o tratamento conferido às perdas não técnicas. aos índices de DEC e FEC e à base de remuneração regulatória. A concessionária requeriu ainda que fosse revisto o procedimento de cálculo das sobras de energia e valoração e o respectivo componente financeiro correspondente a R$ 41 milhões. Ademais, solicitou outro financeiro relativo a subsídios, enricação e fonte incentivada, no valor histórico de R$ 849 mil. A SRD, em 25 de novembro, fez análise do pedido e lançou a nota técnica 238, recomendando o indiferimento. A SRE, pela nota técnica 16, analisou também tecnicamente o peito da CEPISA, recomendou a negativa dos pedidos, com ressalva quanto ao cálculo das sobras, valoração de energia e reserva, o qual será objeto de análise no próximo reajuste tarifário da concessionária e o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso, período de reconsideração em face da resolução homologatória que homologou o resultado final da revisão tarifária da CEPISA. Os temas abordados nesse período de reconsideração são essencialmente técnicos, à exceção de um que tem um aspecto jurídico, que é a questão da valoração da sobrecontratação da energia. Mas, em relação a esse destaco que a Procuradoria já havia recomendado, por meio do parecer 528-2013, que é essa matéria passiva de regulação pela ANEL, então, portanto, entendemos que não seria o caso de dar provimento a esse recurso quanto a esse tópico. Em relação aos demais tópicos, a Procuradoria opina pela manutenção da resolução homologatória em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Considerando que o recurso preencheu o pressuposto legal de admissibilidade, logo recepciona-se o mesmo. O pedido de reconsideração inicialmente abordou as perdas não técnicas, pleiteando a constituição de uma força-tarefa para analisá-las especificamente na sua área de concessão, ao argumento que deveria conferir tratamento isonômico ao DALITE, solicitou também a flexibilização da trajetória estabelecida para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão. Ressalta-se que esse ponto já foi examinado pela diretoria de maneira exaustiva quando a deliberação do ato recorrido. Na ocasião, a relatoria original registrou que os casos eram semelhantes, mas que não havia tempo hábil para a solução diferente daquela instruída pela área técnica. Não há instrução processual complementar no âmbito recursal que permita redefinir a trajetória para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão da concessionária e, ademais, a definição de tratamento extraordinário requer motivação exaustiva da requerente para fundamentar a decisão discricionária da ANEL, que também não ocorreu. No caso da Light, houve uma motivação exaustiva demonstrando a especificidade de determinadas áreas dentro da sua concessão, o que não guarda semelhança com esse caso. Quanto aos questionamentos dos limites da Equifé, que essa relatoria não acolhe o argumento de que o sistema elétrico da Cepisa seria apenas carente de suprimento e que mais investimentos da distribuição não impediriam o descumprimento dos indicadores estabelecidos pela ANEL, não há argumento novo nesse ponto. E o pleito da Cepisa já foi avaliado pela ANEL, mais uma vez, de maneira exaustiva e não se apresentaram fatos recentes que justificassem reavaliar os indicadores de Equifé. Sobre a base para a qual se pleiteia a concessão de prazo de 120 dias para a revisão dos valores e a sua adoção provisória para efeitos tarifários, não há também subsídio para acatamento do pleito. A distribuidora já teve a oportunidade de participar periodicamente de encontros com a equipe da ANEL e com a empresa avaliadora, não se apresentaram evidências de erros que justificassem nova conciliação contábil e o pleito também é improcedente. No que tange a valoração de sobra de energia, ressalta-se que o pleito será analisado no próximo reajuste tarifário, seguindo o previsto no despacho 4.225 de 2013, o qual definiu o procedimento regulatório sendo observado quando a análise desse ponto. No que se refere a subsídio de irrigação de fontes incentivadas, para o qual se solicitaram financeiros para o período de fevereiro a julho de 2013, a nova sistemática não permite o acatamento. E desde a revisão tarifária extraordinária, aplicada a todas as concessionárias 24 de janeiro último de 2013, os subsídios tarifários passaram a ser cobertos pela CDE, deixaram de ser considerados como componente financeiro. E frise-se que, quanto ao cálculo das sobras de valoração de energia, o ponto será objeto de análise quanto ao próximo reajuste tarifário da CEPISA, conforme destacou a SRE. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.22.9.2013.62 e o 5.46.2013.89, voto por conhecer do perdido de interposto pela CEPISA para, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a editoria decidiu por conhecer do perdido de reconsideração interposto pela CEPISA, em face da resolução homologatória 1.605.2013 e da resolução transativa 4.292.2013 também, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. Tem 20.